Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Nós estamos aqui com o nosso vídeo inicial, guia inicial de Diablo 4, coisas que você precisa saber aí, né? Se você tá começando a jogar, se você já tá jogando aí no começo, tem alguns detalhes que você pode não saber sobre o game e este vídeo aqui vai auxiliá-los neste quesito, né? Selecionei 7 coisas bem interessantes aí que eu fui aprendendo e, né, vamos falar delas aqui. Lembrando que se você quiser participar pra concorrer a um Play 5 aí por 70 Zetavitos acessa aí o link que está na descrição, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Uma das principais dúvidas, principalmente se você foi iniciante, né, se Diablo for o seu primeiro Diablo é a dificuldade, qual dificuldade jogar, né? Você começa com apenas aventureiro e veterano você pode escolher uma dessas duas, né? A diferença é que o veterano você vai ter 20% a mais de experiência e os inimigos vão dropar 15% mais de ouro. Minha dica é, mesmo se tu for iniciante em Diablo se você joga outro jogo, se esse não é o seu primeiro jogo total vá de veterano, cara, porque é tranquilo. Ainda mais com as dicas que eu vou dar aqui no vídeo vai ficar mais passeio no parque ainda você jogar de veterano e aí você ganha mais experiência, mais ouro os inimigos não são aquela esponja de dano então eu acho que fica bem mais gostosinho de jogar mais divertido e você, consequentemente, upa mais rápido, né? Então, dificuldade, no meu ponto de vista, vai de veterano você pode alterar a dificuldade no menu antes de selecionar o personagem ou você pode ir aqui na cidade principal, né? Vai ter uma estátua de dificuldade lá em Kyovar's Shad e você pode selecionar e trocar Bem, outra mecânica muito importante neste jogo é o renome o jogo agora é mundo aberto, então você tem um mapa bem gigantesco, né? e você tem o renome ali em cima se você apertar o W, você vai conseguir visualizar o progresso de cada região relacionado a este renome e eles são muito importantes, porque você tá vendo aqui que ele vai te dar pontos de habilidade conforme você vai evoluindo ou capacidade de poção, né? ou seja, capacidade de poção, você vai ter mais número de poções que você pode curar o seu personagem o que é bem interessante e pra você upar o renome, né? você tem que fazer diversas atividades que tem no mapa então se você fizer side quest, você vai upar o renome fortaleza aumenta muito o renome, é bem importante de fazer inclusive vou falar mais pra frente como você conseguir fazer as fortalezas mais tranquilamente, tá? altares de Lilith também são bem importantes masmorras, enfim, né? qualquer atividade do mapa, basicamente você automaticamente vai ganhando aí renome, né? desbloquear teleporte, etc e isso dependendo de cada região você vai ganhar então você vai ganhar XP, ouro e o mais importante, né? que são os pontos de habilidade, pra você colocar em habilidade e a capacidade de poção isso aqui é bem básico, mas você pode, sei lá, né? por algum motivo você não tá olhando direito não tá focando ali em fazer algumas coisas no mapa pra ganhar renome juntando com essa questão de renome, né? a gente tem os altares de Lilith que eles são altares que ficam até bem escondidos no mapa porém quando você desbloqueia ele, ele te dá atributos passivos e esses atributos vão pra todos os seus personagens que você criar então vale muito a pena você pegar esses altares de Lilith simplesmente porque eles também vão ser carregados pro próximo personagem entretanto eles ficam bem escondidos uma dica que eu dou é muitos caminhos geralmente tem tipo uma entradinha assim você consegue ver que eles tem tipo uma pontinha que vai entrando pode ser que nessas entradinhas tenha um altar de Lilith não é 100% regra mas em muitos casos acaba acontecendo sim desses pontinhos liberarem altares de Lilith principalmente em trechinhos que são um pouco de corredor ali no jogo, sabe? mas a melhor forma de você conseguir achar os altares de Lilith é você entrando neste sitezinho aí vou deixar na descrição, tá? que ele mapeia tudo que tem no jogo você pode esconder tudo e mostrar apenas os altares que eu acho que é o mais importante e você vai, como você vai navegando no mapa você olha ali se tem algum altar perto e você vai até lá pegar esses altares, tá? ajuda bastante e é essencial, não só pelas recompensas mas pelos atributos passivos que isso aqui dá itens o que fazer com os itens no início de jogo? você tem duas opções basicamente vender os itens ou você ir num ferreiro e desmontar esses itens bem, jogando a dificuldade um pouco mais elevada o dinheiro não vai faltar tanto assim ainda assim, dependendo do que você fizer você vai precisar de dinheiro mas eu priorizo pelo menos ir lá e desmontar os itens no ferreiro todos ali pra ganhar itens pra ganhar em troca, né? itens quando você desmantela eles então quando você recicla esses itens você vai ganhar itens pra diversos tipos de coisas seja até pra você aprimorar o seu item você vai utilizar itens desmontados, né? você pode vir aqui e aprimorar você vai ganhar mais ataque não recomendo muito você sair aprimorando os itens mesmo que seja lendário porque a tendência é você sair trocando eles principalmente no começo do jogo, tá? mas se você tiver ali recursos ali, restantes vai e faz isso aí à vontade que você vai ganhar uma forcinha mas eu desmantelo os itens mas você pode alternar se você quiser vai lá, de vez em quando você vende pra você ter uma graninha, né? pra você fazer algumas coisas específicas no jogo outra coisa bem interessante são os óbulos, né? que fica ali embaixo no seu item esses óbulos você ganha fazendo eventos que aparecem no mapa aqueles eventinhos que fica circulado em amarelo você às vezes tem que espantar os bichos da carruagem enfim, né? são os eventinhos e você troca este item, né? tem um ícone no mapa que é o provedor de curiosidades você vai encontrar um NPC e você pode trocar, né? estes itens aí eu recomendo você fazer isso porque tem um limite, né? então você vai começar fazendo alguns eventos e vai chegar no limite que vai cair o óbulos e você não vai poder pegar então você vai ter que gastar não tem como o que você gasta com o óbulos? basicamente, se você pegar um item aqui com o óbulos inclusive dei sorte aqui mostrando no vídeo acabou vindo um lendário aqui eu cliquei em qualquer coisa e vem um foco lendário, ó e, né? pode vir de itens azuis a itens lendários, tá? então, você pode dar sorte aqui e pegar um item para a sua classe que você quer mas, você pode pegar também chave sussurrante recomendo você pegar pelo menos umas três chavinhas aí sussurrantes, tá? porque você encontra uns baús que só abrem com essas chaves estes baús podem vir diversos itens também não é garantido vir ter amarelo nem lendário nesses baús, tá? mas é bom você ter algumas chavezinhas então, recomendo gastar com elas para ter inventário depois você gasta sei lá, em anel, amuleto ou algum item específico aí que você queira ter para o seu personagem, tá? agora vamos falar da questão de itens lendários que são a coisa mais importante aqui deste game e eu quero falar uma coisa muito interessante, tá? se a gente apertar o Y a gente vai ter o Códice de Poder e esse Códice de Poder você vai ter os aspectos lendários esses aspectos são atributos que você pode colocar num item o item vai se transformar em item lendário e você vai ganhar o status desse item por exemplo eu tenho o aspecto busca sangue então eu posso castar lança de sangue e vai causar 15% de dano aumentado no alvo principal por inimigo atingindo por lança se eu quiser colocar esse atributo no item eu preciso ter o aspecto onde eu posso colocar como você libera esses aspectos tem vários bloqueados aqui você libera fazendo dungeons você pode clicar aqui neles fixar no mapa e ao abrir o mapa você vai conseguir ver o caminho até o aspecto mesmo que não esteja desbloqueado no mapa ou simplesmente ao você estar explorando você vai encontrar dungeons e ele vai mostrar o que vem nesse aspecto da dungeon repare que ali embaixo tem somente druida mas é interessante você fazer dungeons que sejam pra sua classe óbvio mas se você pretende criar personagens de outra classe sei lá você quer criar um bárbaro pode fazer dungeons pra bárbaro porque o codex ele é disponível pra todos os seus personagens então esses 4 que eu desbloqueei aqui se eu criar um novo personagem eu já vou ter disponível esses 4 aspectos aqui então vale muito a pena você fazer ou se você quiser já sair fazendo tudo pra completar todos os codex quando você tiver o personagem você não vai precisar voltar e ficar repetindo essas dungeons como que usa isso aqui né você vai ter um ocultista nas cidades que fica com esse símbolo ali e no ocultista você vai poder colocar um item que você quer esse item tem que ser amarelo e aí você vem em códice de poder e você vai poder colocar o aspecto relacionado a este item e o item vai ficar com este atributo no final e aí né você vai precisar de alguns materiais e dinheiro pra você transpor pra este item tá isso é bem interessante porque tem alguns codex que a gente vai falar aqui que é bem interessante de você saber de você usar você pode extrair o aspecto também de itens né ou seja se você tem um lendário aqui você pode colocar esse item lendário se você não for utilizá-lo mais e você pode extrair o aspecto você vai extrair o efeito deste lendário no caso aqui é este laranja aqui né é o de sangue né deixa um rastro blá 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 e você pode extrair gastando o seu dinheiro ao você extrair ele vai destruir o item original beleza mas você vai ter o aspecto no seu inventário você pode colocar em outro item isso aqui é basicamente pra quem jogou Diablo 3 o clube de canaia é acessível de qualquer forma assim muito fácil se você pegar algum lendário que o aspecto não é muito interessante pra você recomendo você reciclar ele no ferreiro porque você vai precisar em alguns casos do item do lendário pra fazer algumas coisas aqui e falando de aspectos né eu recomendo fortemente cara você assim que puder pegar o aspecto do protetor esse aspecto é incrível de bom cara peguem isso aqui ele né quando você causar um dano no inimigo de elite ou um boss né você vai criar uma barreira que absorve até 480 de dano por 10 segundos e o efeito ocorre uma vez a cada 30 segundos então cara direto você vai estar ativando esse poder aqui pra você pegar basta você clicar nele né que ele vai te mostrar a direção mas ele fica basicamente lá embaixo no mapa perto de onde você começou o jogo tem uma dungeonzinha lá que você vai fazer e você vai pegar esse aspecto e aí você pode colocar em um item qualquer seu né que seja amarelo que ele vai virar lendário e vai ter este item e porque que isso aqui é tão bom cara qualquer coisa que você for fazer ainda mais jogando ali no nível um pouco mais elevado por exemplo você vai fazer uma fortaleza né que são bem fortes e você pode solar tranquilamente com isso aqui porque o boss que você vai enfrentar os inimigos mais fortes que você vai enfrentar você vai estar na maioria do tempo usando uma barreira você vai estar com uma barreira que cara tanca muito dano isso aqui então é excelente pra mim ali pra você ir até o late game é fenomenal ajuda demais é o melhor aspecto aí peguem e coloquem no seu item lindário aí né que você vai ter uma barreira muito forte no começo do jogo bem e pra finalizar eu só quero falar de algumas coisas de menu assim que você pode não ter visto ou percebido né como por exemplo no caso eu estou jogando de necromante você tem o livro dos mortos e aqui você customiza as suas invocações porque as invocações do caso do necromante elas não são uma habilidade que você vai lá e desbloqueia sim você tem habilidades relacionadas a essas invocações como deixar eles mais fortes por exemplo mas né aqui que você controla qual tipo de invocação você quer as invocações que você faz elas são diferentes e algumas outras classes vão ter isso aqui também só que voltado pra elas né acho que se não me engano druida também tem no caso é livro dos mortos que eu sou um necromante então cara pode passar desapercebido isso aqui mas é aqui que você customiza algumas habilidades específicas de personagens tá outra coisa bem legal é o tipo de habilidade que pode talvez você não notar quando você passa em algum tipo de habilidade tipo prisão de osso você vai ter o tipo dela é macabra e osso ou essa aqui é macabra e sangue por que que isso aqui é interessante dependendo né tem habilidades ou tem itens que vai falar vai aumentar o seu dano de osso vai aumentar a sua habilidade principal e aí você vai saber exatamente o que que tá falando que você pode até ficar um pouco perdido vai aumentar o seu dano de osso você sabe que as habilidades que tem osso vão ter o seu dano aumentado habilidade principal você sabe que habilidades da categoria principal vão ter um dano aumentado entendeu então isso daí também é bem legalzinho outra coisa que eu deixei passar um pouquinho desapercebido porque ele fica muito escondido é que ó quando você vai passar por cima de um item ele vai falar que o item te concede por exemplo uma barreira e barreira vai tá sublinhado lá embaixo vai tá falando o que que barreira serve tá você pode ficar bem perdido nisso ainda mais se você não joga diabo porque tem itens por exemplo espinhos aí você fala o que que é espinhos cara e aí você entende que espinhos por exemplo é tipo um refletir né quando o inimigo atacar ele vai tomar dano também aqui no caso o orbe de sangue por exemplo o orbe de sangue cura 15% da vida máxima tá ali embaixo escrito como fica muito embaixo ele fica tipo meio que escuro você não enxerga às vezes você pode não tá entendendo o que que certo item faz mas tá escrito ali embaixo tá bom e meus queridos eu acho que basicamente é isso aqui que eu queria falar pra vocês eu espero que eu tenha ajudado tá qualquer coisa eu vou trazer mais builds e dicas aí mas por enquanto é isso eu fico por aqui um grande beijo um abraço um beijo até a próxima e tchau